Me perguntaram o que significa manter o compromisso com o próprio Lama, com o Guru. É um assunto bem difícil. Em princípio, né, visão pura, manter a visão pura com relação ao Lama. Mas eu vou tentar usar as palavras aqui do Dujan Rinpoche no livro Conduta Perfeita, né? E vamos ver o que significa desrespeitar o mestre Vajra, que é o nosso professor. O Mestre Vajra é aquele que nos concedeu iniciação. Então, quem não concede iniciação não é o nosso Lama, né, nosso Guru, com quem nós temos esse tipo de compromisso. Transmissão e instruções diretas. Essas são as três expressões da bondade, porque elas tornam a transmissão completa de acordo com a prática interna do Tantra. Além disso, o Mestre Vajra é aquele que concedeu uma instrução direta para a natureza da mente. Ser desrespeitoso com relação a um mestre desse tipo, seja diretamente pelo corpo, pela fala ou indiretamente pela mente, ou opor o conselho dado por ele, ou prejudicar ou perturbar aqueles que estão no secto imediato do professor, se qualifica com a primeira quebra e a mais pesada de todas. Essa é a primeira das quatorze, né, votos do Vajraiano Samayas, né, aqui o do John Rinpoche usa palavras de honra, por causa da força e do peso do karma negativo que isso acarreta. Então, por isso que muitas vezes se diz, para entrar num relacionamento com um professor desse, tem que ter muito cuidado. A pessoa não pode nem em mente dizer assim, ah, eu penso melhor, eu sei melhor do que o professor. É muito difícil. Mas se a pessoa quer manter esse tipo de vínculo, é melhor manter direito, né. O mestre Vajra deve ser apreciado como a natureza essencial de todos os budas e, portanto, ele é o principal objeto da nossa devoção. Esse é um aspecto do Vajrayana, né, da nossa admiração e do nosso respeito. Também não adianta fazer o que chama, né, lip service em inglês, que é falar que tem respeito e fazer demonstração externa de respeito e por trás agir diferente do que ele pede, né. Então, não adianta. Além disso, na dependência de nosso relacionamento com o mestre Vajra, todas as qualidades nobres no caminho, bem como as qualidades resultantes, serão desenvolvidas. Se permitimos que o relacionamento precioso entre nós mesmos, como discípulo, e o mestre Vajra insubstituível se deteriore das formas mencionadas acima, então qualquer meditação que alguém aspire realizar apenas causará um renascimento como um rudra. Então, é preciso ser extremamente cuidadoso. Os exemplos da história do budismo são muitos, né. Então, se nós estabelecemos alguém como nosso professor e depois nós contradizemos os pedidos dele, isso imediatamente, né, nos transforma num... tem um obstáculo pra nossa prática nisso. Claro, sempre vai acontecer da gente ter um pensamento desse tipo, então por isso que a purificação de Samaya é através de Tsog, através, né, de reencontrar o professor, confessar, fazer Vajrasat, várias práticas de purificação, porque a gente tá o todo tempo fazendo... Não são transgressões pesadas desse voto principal, mas transgressões leves são comuns o tempo todo. A gente vê ele como um ser comum, a gente já tá desrespeitando ele, né. Então, esse é um treinamento específico de dentro do Vajrayana. Esse era o... esse é o... É... do centésimo... do centésimo vídeo do canal, né, fizemos 200 até agora. E é um tópico importante, eu resolvi só dar esse toque aqui, pra quem tem interessado no caminho Vajrayana. E quando a gente vai também pensar em... em termos de sanga, a gente só se aproxima daquela sanga que não tem nenhuma palavra, assim, não diz nem, assim, que não tá bonito, alguma coisa perto do lama, assim. Não tem nenhum tipo de... se tiver algum tipo de... um burburinho, assim, de mente crítica ali dentro, aí a gente... se a gente tem esse compromisso, a gente se afasta, né. Então... é só um toque, assim. E aí, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante pra mim. Fica na sinetinha pra receber a notificação, e se quiser, se inscreve no meu boletim informativo, de alguma forma, o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, pra contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso aí ou claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí ou rapidamente alcançar a iluminação, para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. O que é o que é a homem que se conhece? As pessoas têm alcançado, e todas as experiências que têm alcançado, e a gente tem alcançado. Como dizem, o que é 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 a gente? Sous-titrage ST' 501 O que é isso?